We are the lost, are the heroes, and the thieves are led to trust Rockstar muda limite diário de vendas mais uma vez E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanara trazendo para vocês informações sobre o novo limite diário de vendas de veículos no GTA 5 Online Que você precisa ficar muito atento Quero agradecer logo no começo o meu amigo Isaías que me mandou essa mensagem E eu já trouxe para vocês aqui um vídeo anterior falando dos critérios da Rockstar Naquele vídeo eu falo que isso poderia acontecer e também uma outra coisa que pode acontecer É cair o valor de venda do carro pela metade na sequência Vender um ele custa um valor, na sequência vai custar pela metade E assim por diante até o carro não valer praticamente nada Essa segunda opção de cair o valor de venda do carro Felizmente ainda não está ativo Mas já a outra opção do limite diário de vendas Que a Rockstar prorrogou agora o tempo para você sair do limite diário E também as quantidades de veículos Já está ativo O que que aconteceu? Na última atualização semanal ela voltou para um formato anterior Você não sabe o que que é? O que que está acontecendo? O que é limite diário de vendas? Então já fica nesse vídeo aqui Assiste ele até o final sem pular porque são informações importantes E já compartilha esse vídeo imediatamente se possível agora Compartilha com todos os seus amigos nas redes sociais Para todo mundo ficar sabendo e não cair no limite diário de vendas Combinado? Já aproveito e peço para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo Se você não for inscrito no canal por favor se inscreva e ative o sininho Marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum Se você já for inscrito no canal muito obrigado também O Isaías na mensagem dele ele estava muito apavorado Que ele fala agora a gente só pode vender um carro a cada duas horas e tal Não é bem assim Então eu vou explicar para vocês como que é E também sobre outros limites Média diária de dinheiro e outras coisas Banimento e outras regras Já já eu falo para vocês também nesse vídeo Então fique ligado Pessoal para simplificar porque essas informações elas são muito confusas Eu vou fazer venda já já para mostrar para vocês como funciona Entretanto O que a Rockstar praticava anteriormente era cada Você poderia até vender 20 carros Que se você nunca caiu no limite diário de vendas Você não ia cair vendendo até 20 carros Aí o seu nível é zero Quer dizer que você nunca caiu no limite diário de vendas Se você já caiu uma vez Antigamente eu falava 20 caiu pela metade de 10 A Rockstar está praticando 6 Só que a partir da semana passada Da última atualização Teoricamente ela está praticando 3 carros Então se você já vender 3 carros Se você for vender o quarto Você pode cair no limite diário de vendas Muita gente está acontecendo isso Eu sempre avisei aqui no canal Pessoal 3 carros no máximo a cada 24 horas É o limite ideal para que você não caia No limite diário de vendas Aí algumas pessoas falam Hunter eu vendi 4 Caiu agora o que eu faço? Caiu no limite diário de vendas Você vai ficar agora 2 semanas Sem vender carro Para você voltar ao nível anterior Só que o nível anterior Será 6 carros No máximo E tem um detalhe Tem uma regra Eu falo para vocês Que o limite para você vender carro É um carro a cada 2 horas Limitando-se em 5 carros No dia Mesmo assim Naquele vídeo de critérios da Rockstar Eu ainda afirmo Venda 3 Mesmo tendo a possibilidade De vender 5 carros 1 carro a cada 2 horas Mas o interessante dessa tabela É que ele fala aqui também Players podem vender 3 carros No intervalo de 2 horas Correto? Entretanto Fala aqui Mas há o risco de você cair 1 nível Ou seja Se cair 1 nível Vendendo 3 Seu limite passa a ser 2 carros Se você já caiu Com 2 carros Seu limite é 1 E aí recomenda que O ideal seria No máximo 2 A cada 2 horas Então eu recomendo para vocês O limite de 3 carros Por dia A cada 24 horas Para mim ainda é melhor Vou vender 2 carros aqui E vou mostrar para vocês Que eu poderia vender o terceiro Mas eu não vou vender Esse carro aqui É de glitch anterior Vendi o primeiro O dinheiro vai entrar na minha conta Vou vender o segundo Reparem O dinheiro já entrou Mais de 2 milhões e 800 Na sequência eu vou vender O ideal seria vender 1 Para esperar 2 horas Depois mais 2 horas Então Mas assim Se você fizer dessa forma Vende 2 Como eu estou fazendo agora E aí eu recomendo para vocês Poderia vender o terceiro? Poderia Vou mostrar O terceiro carro Só que eu não vou vender O terceiro carro Ok? Não vou vender Aí eu recomendo Que o terceiro carro Você espere 2 horas Para vender Não venda na sequência Combinado? Entretanto Pessoal É bom Você tomar cuidado Para que exagerar? Não tem DLC agora chegando Acho que a DLC Só chega no dia 22 Olha o preço desse carro aqui Pessoal 3.796.510 Top, né? Olha o valor do carro Carro que eu fiz com Glitch Ele não está tonado no máximo Mas ele vale aproximadamente 3.800.000 Top, né? Mas voltando ao assunto Do limite diário Tem gente que só consegue Vender um carro por dia E qual é a solução? Estou vendo que esse carro Aqui tem uma placa numerada Pessoal Se você vender um carro Que tem uma placa numerada E ele é cópia De um outro carro Que tem placa numerada Você já vai cair No limite diário Por isso que você só consegue Vender um carro Vai vender o outro E já vai cair Muita gente Está com um carro Com placa numerada Repetida Aí fala assim Não, Hunters Eu tenho Easy Mas ele não tem placa Pessoal Se tivesse um armamento Traseiro aqui Você não ia chegar A placa Pode ser que se você Tenha um Easy Você tem que olhar Os seus Easy Tira a placa traseira A placa traseira Tira armamento traseiro Para você ver Beleza? Outra opção É Ter carro com placa Suja O carro já é Placa suja É quando você vai Colocar sua placa Personalizada E não aparece a opção De você colocar Placa nele O carro já é Danificado Por natureza Você pega um carro Mod de um amigo E ele já vem assim Para você Com bloqueio Carro bloqueado Mas não é só isso Também não Então se você Por exemplo Ah o meu carro Estava com bloqueio Eu me livrei dele Ótimo Quer dizer que resolveu O problema Não Porque você pode Ter o carro Com bloqueio E você pode Ter o carro Com placa numerada Repetida Do mesmo jeito Não é uma das opções Você pode ter as duas opções Já pensou? Pessoal O vídeo completo Do Critérios da Rockstar Sobre banimento E muito mais Vai estar na descrição Desse vídeo Mas vou fazer um corte Aqui De dois assuntos Que eu vou pegar Daquele vídeo Para mostrar para vocês E já volto Normalmente Eu falo para vocês Aqui Não venda Mais do que Três carros Por dia Dia normal Dia de 24 horas Para você não cair No limite diário De vendas Sobre A média diária De dinheiro O cálculo Que eu costumo fazer Lembrando É um cálculo Baseado na minha Experiência de jogo Jogo desde 2013 Tive um personagem Apagado Há mais ou menos Quatro anos e meio Cinco anos atrás E foi por causa Desse personagem apagado Que eu fui verificar O que estava acontecendo O que tinha acontecido Comigo Se eu estava Aí descobri Que naquele período Estava monitoramento Que eu fiz Dinheiro em excesso Que minha conta Estava estourada E a partir dali Comecei a tomar Esse cuidado Mesmo com a conta Estourada E não tive mais Problema nenhum Então aquilo Que aconteceu comigo Como experiência É o que eu passo Para vocês Na estatísticas Do jogador Você vai Aperta o botão Options Na estatísticas Carreira Você tem que se preocupar Com renda total Que é o segundo item E o item lá no meio Tempo gasto No GT Online Minha renda total 157 milhões Meu tempo gasto No GT Online É 12 dias Esquece o resto Eu poderia ter No máximo De renda total 120 milhões Acrescentando um zero Eu tenho 157 milhões Estou estourado? Sim O que eu tenho que fazer Nesse personagem aqui Não fazer dinheiro alto Simplesmente jogar Aumentar o meu tempo Gasto no GT Online Durante o período De monitoramento Para não ter risco Do meu personagem Ser apagado Pessoal Todas as informações Que eu passei Nesse vídeo Para vocês São extremamente Importantes Então compartilhe Esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais E ajude A fazer esse vídeo Chegar Ao maior Número De pessoas Possíveis Através do seu like Você dando like Esse vídeo Ele tem a chance De chegar A muito mais gente Mesmo que não seja Seu amigo Você vai estar ajudando Outras pessoas Com essas informações Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Um grande abraço Para vocês E até mais pessoal Like no vídeo Hein? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri